A tela pra gente ficar vendo essa pessoa maravilhosa, Garrafa com dois Fs, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando mais um treino de mão. Quais as novidades por aí, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Neste exato momento, o técnico Tite consegue entrevista coletiva, comandou o penúltimo trabalho antes da partida contra o Atlético. O Elias será o problema e o Rodriguinho a novidade. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite. E Libertadores. Lembro muito que o planejamento do Corinthians foi, vamos dar dois passos atrás, desculpa, dar um passo atrás para o ano que vem dar dois à frente. Felizmente o trabalho todo vem desenvolvendo, que a gente está com uma possibilidade real de conquista de título. E que trabalho por parte dos atletas da condição, dos dirigentes, nunca o problema do salário pra mim e pros atletas atletas. Eu quero ter essa imensão que ele interferiu pela relação de confiança que existe. Então, isso ficou fora. Ficou, sim, a importância da remontagem da equipe. Eu falava, sim, que era um momento de reestruturação, depois não era um momento de afirmação, depois um momento de crescimento. Isso, sim. E a equipe cresceu muito durante o campeonato. Isso me deixa muito feliz. Agora, é repetir aquele padrão que ela vem tendo em jogos em casa, como foi citado anteriormente. Eu peço pra vocês desligarem a câmera quando nós temos jogado as ensaiadas. Eu peço pra vocês. Mas eu cuido, assim, aí eventualmente eu já fechei treinamento, quando era uma escalação diferente. Por exemplo, amanhã quando eu der a bola parada, eu vou pedir pra vocês não filmarem. Mas vocês têm a capacidade de relatar. Aí, bom, aí é do outro lado. Eu não vejo, assim, maiores. Quanto que eventualmente faz o seguro também. Tendo a necessidade, faço, mas não é de praxe. A gente não sabe que o Rodrigo vai jogar. O outro lado, o Atlético, vai estar acompanhando. Tem essa capacidade de observar também. Eu gosto de ter a naturalidade, gosto de cobrar o foco dos atletas pro trabalho dentro do campo. E, eventualmente, sim, restringir as imagens. Muito fora disso. O jogador Jadson vai integrar uma placa aqui ao jogador Jadson, que chega nesse momento. O Jadson que vai completar, no domingo, 100 jogos com a camisa do Corinthians. Estamos mostrando ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. A diretoria do Corinthians sendo representada. O Jadson recebendo a placa do técnico Tite. Está aí. Vamos ver quem o Tite vai falar a respeito. E se vê se o Jadson também tem que ir pra responder uma pergunta. Vai o Tite falando ainda. Nós somos os próximos a perguntarem aqui na coletiva. Está ali, então. Agora o Jadson vai falar. Está para a Beniza. Omeia Jadson, filho pela marca de 100 jogos com o manto alvinho. O jogador tem sido peça fundamental para o bom desempenho da equipe na temporada de 2015. Já está eternamente dentro dos nossos corações. Parabéns, Jadson. Obrigado. Obrigado, Corinthians. Obrigado a você. E aqui, em nome da direção do clube, em nome da toda a nação corintiana, agradecer com muito amor, muito carinho. Por todos os seis jogos completados, vai completar agora no domingo. Tudo o que ele apresentou, representa para a gente dentro e fora de campo. Obrigado. E na sequência, teremos a sequência da coletiva do Tite. E a nossa vez, fazemos a pergunta ao técnico Tite, prestando juntamente com a diretoria essa homenagem. Atrás, no final do primeiro turno, você dizia na entrevista coletiva, falou, ó, Corinthians e Atlético devem ter uma queda natural. O Atlético até oscilou um pouco e o seu Corinthians muito pouco ou quase nada. E quais são os fatores que levaram o Corinthians a chegar nesse momento tão bom, restando seis jogos para decidir o título e falar um pouquinho do Jadson, por gentileza. A primeira coisa que me vem à cabeça, cara, é a conscientização dos atletas nos treinamentos. Dá uma preparação e um entrosamento que depois a gente foi fazendo por setores e todos eles entendendo e eu dividindo por vezes os trabalhos estáticos da equipe que ia iniciar jogando o lado direito com o seu lado esquerdo, o lado de trás com o seu lado da frente. Isso ao longo do tempo foi dando a eles um desenvolvimento, uma coordenação de movimentos enquanto equipe, ô, cara, que daqui a pouco tu modifica nos trabalhos estáticos que tem de campo reduzido, de 10 contra 10, de 11 contra 11, tu mescla a equipe e o padrão dela. Eu estava falando com o Edu hoje, com o Alessandro, e o padrão dela, ela se mantém inalterada. Isso é a preparação, por quê? Porque num campeonato tão difícil como esse, tu vai precisar. Eu lembro do Edilson entrando com 3 minutos quando o Fagner machucou. Vai, é inevitável ter essa necessidade. Então, esse trabalho de equipe, a qualidade dos atletas, mais esse trabalho, foi fundamental. Claro que o respaldo antes, ele tem que ser diretivo, né, numa sequência. O outro aspecto que trouxe isso, ah, não, era do Jássio, por favor, esse eu vejo o essencial, a qualidade dos atletas com esse mecanismo que ele se ajustou ao longo do tempo. Eu brinco, um dia eu brinquei com o Jássio, digo, o Lovie, presta atenção, digo, que ele tem visão 3D. Eu digo, ele vai encontrar passe, linha de passe, onde a gente não imagina ele encontra. E tem alguns jogadores que têm essa qualidade. O Jássio, o Renato, o Danilo, o Rodriguinho, eles se encontram, eles têm uma percepção muito grande em relação a essa, principalmente esses meias de criação que têm uma qualidade de passe, que são, daqui a pouco, ele encontra uma solução que a gente não imagina. O que que ele fez? Ele encontra uma linha de, ou ele encontra uma possibilidade de passe, ou cavado, ou na passada, ou entre linhas, ou com ultrapassagem. Eles têm, eles têm, sabe, e o Jássio tem. Eu penso que nós estamos pressionados já desde o primeiro dia, quando a gente veste a camisa do Corinthians e do grande clube. A necessidade de desempenho e mais resultado. E nós criamos uma possibilidade real de encaminhar o time. Esse enfrentamento, esse jogo, ele remete às duas melhores equipes com possibilidades reais, mas sempre botando desempenho. É, cara da equipe, mantém cara da equipe em momentos decisivos. Cara é, jogar. E cara é, competir, não se deixar pelo clima do jogo, importância do jogo, ser menos do que a gente é. É, 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 é fator de todas as equipes mundiais. O fato de jogar em casa, o seu índice de aproveitamento, ele é maior. E eu digo que uma equipe atinge uma maturidade quando ela consegue desenvolver parecido, estou falando de desempenho, dentro e fora do campo. O Corinthians está adquirindo essa maturidade. Nós, o que eu fiquei mais chateado, e nós, enquanto atletas, nós mais chateados, que no jogo contra o Guarani, lá na Libertadores, nós não jogamos o que era o nosso normal. Ganhar ou perder, ele é do jogo. O atleta pode nos vencer, porque é uma grande equipe, um grande clube, um grande técnico, o aspecto torcida. Sim, mas nós, e aí está o detalhe, nós fazemos menos divisor de bola, e isso a gente não admite, eu não admito. Em relação a mim, em relação aos atletas. Jogando o nosso, e vou lá, foi melhor. Pô, cara, terminou o jogo, vou lá. Não vou dar um abraço, porque eu vou ficar meio chateado, vou dar um abraço antes, não tenho essa dificuldade, terminar o jogo, vai, mas antes, dar um abraço, porque é do jogo, é da vida, do espetáculo, da beleza do espetáculo. Vamos embora. Michelle, ela continua por aqui, o Corinthians está escalado, de acordo com o treinamento de hoje. Cássio, Edilson, Felipe, Gil e Guilherme Arana, Ralf, Rodriguinho, Renato Augusto e Jadson, Malcom e Wagner López. Amanhã pela manhã, um último trabalho, o trabalho de posicionamento da equipe, e à tarde a delegação segue viagem para Belo Horizonte. Michelle. Música Música